Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma questão de divisão e a conta que nós vamos fazer hoje será 89 dividido por 6. Quanto que dá 89 dividido por 6 é o que nós vamos tentar descobrir na conta de hoje. Não só tentar, o que a gente vai descobrir na conta de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro você tem que saber como que funciona uma conta de divisão. Você tem aqui dois valores. O primeiro valor é o número que você vai dividir. Então você quer dividir 89 e você vai dividir por 6 grupos. Podem ser 6 pessoas, podem ser 6 grupos, 6 qualquer coisa. Então vamos supor, você tem 89 reais e quer dividir para 6 pessoas. Aí a resposta que eu coloquei essa interrogação aqui, ela é quanto vai ficar para cada pessoa? Qual que é o valor que vai ficar para cada pessoa? Tudo bem? Então primeiramente você vai montar a conta. Você vai escrever o primeiro valor, 89, vai colocar aqui o sinal da chave e dentro dela você vai colocar o número 6, que é o segundo valor. Se você quiser saber, não é tão importante, mas o nome do primeiro valor é dividendo. O nome do número 6 aqui, que está dentro da chave, a gente dá de divisor. Aqui embaixo a gente vai ter uma resposta que a gente chama de quociente. E tem aqui, geralmente a gente tem o resto da nossa conta, depois de uma subtração, a gente chama esse resto aí de resto mesmo, tá? Isso não é tão importante, não é tão cobrado. Você, obviamente, deve estar aqui só para aprender a divisão mesmo e não querer saber bem as nomenclaturas da divisão, isso não é tão cobrado na prática, tá? Bom, mas vamos lá. O que você tem que saber aqui? Você tem que saber a tabuada do número que está aqui dentro da chave. Eu nem vou falar que você precisa saber a tabuada dele inteira, 6 vezes 0 até 6 vezes 10, ou saber 6 vezes 15, 6 vezes 20, não precisa. Mas se você souber a tabuada dele, ele já facilita bem a sua vida, tá? Então, a gente vai começar aqui colocando só um pedacinho da tabuada. Vou colocar 6 vezes 1, que é igual a 6, 6 vezes 2, que é igual a 12, tá? O resto a gente vai colocando se a gente precisar. Então, vamos lá. Primeiro eu vou pegar 6 multiplicado por que número dá 89? Ah, se eu tentar fazer isso, eu vou ter que fazer toda a tabuada do 6, tá? E no final da tabuada do 6, você vai ter lá que 6 vezes 10, ó, vou até colocar aqui embaixo, 6 vezes 10 é igual a 60. Eu não vou ter chegado ainda em 89. Então, o que que eu aconselho você a fazer? Eu te aconselho a fazer por partes. Você vai pegar o 6 e vai tentar, ao invés de você tentar chegar em 89, você vai tentar chegar em 8. Por quê? Na divisão, ou você divide todo o número pelo 6, ou você vai fazendo por partes. eu vou pegar só o 8, sempre é o que dá mais à esquerda, tá? Ele é maior do que 6? É. Dá pra dividir 8 por 6? Dá. Então, você vai começar só pelo 8, tudo bem? 6 vezes quanto? Chega mais próximo de 8, só que não pode passar. 6 vezes 1 é 6, tá perto de 8. 6 vezes 2 é 12, passou de 8, não pode usar. Você vai ter que usar 6 vezes 1. Então, 6 vezes 1 é igual a 6, que é o mais perto que eu cheguei de 8, tá? Você vai fazer 8 menos 6. 8 menos 6 é igual a 2. 2, dá pra dividir pelo 6? Não dá, porque 2 é menor que o 6. Então, você vai descer o próximo número, você vai descer o 9. Agora, você tem o número 29 aqui, já ficou menor, né? Não é 89 mais. Então, você vai continuar a tabuada do 6 até chegar em 29. 6 vezes 3. Depois, você vai colocar 6 multiplicado por 4, 6 multiplicado por 5, 6 multiplicado por 6, tá? Vou até apagar esse 6 vezes 10 aqui, senão ele vai me atrapalhar. Vou parar por aqui mesmo, ó. Então, vamos lá. A gente continuando. 6 multiplicado por 3 vai ser igual a 18. Aí, você tem 6 vezes 4 é igual a 24. 6 vezes 5 é igual a 30. 6 vezes 6 é igual a 36. Eu queria chegar em 29. O 30 já passou de 29. Embora seja o algarismo, o número, né, que tá mais próximo de 29, ele passa. Então, você não pode fazer 6 vezes 5. Vai ser 6 vezes 4 mesmo, tá? 6 vezes 4 foi igual a 24. Então, você vai colocar um 4 aqui e no resultado, 20 e 4. Vamos fazer agora uma subtração. 9 menos 4 é igual a 5. 2 menos 2 é igual a 0. O 0 à esquerda, você pode ignorar. Você tem como resposta aqui o 5. Ok. 5, ele é maior ou menor do que 6? É menor. Se o 5 é menor do que o 6, então, você vai ter que aumentar esse 5 aqui pra continuar a sua conta de divisão. E você sempre vai fazer isso aqui, ó, pra aumentar ele. Tem gente que fala, adiciona um 0 aqui. O que significa adiciona um 0 aqui? Significa, multiplica ele por 10. 5 vezes 10 é igual a 50. Você tá adicionando um 0 na frente do 5. Quando você multiplica ele por 10 pra adicionar esse 0, você tem que compensar aqui na resposta, no seu quociente, colocando uma vírgula. Sempre eu faço isso, professor? Sempre que for a primeira vez que você tá adicionando esse 0 aqui, tá? Sempre que for a primeira vez que você estiver multiplicando por 10. Se você tiver que fazer isso de novo, você não vai acrescentar outra vírgula. É só uma vírgula por número, tá bom? Então, vamos lá. 6 vezes quanto vai dar 50 ou chegar mais próximo de 50? A gente vai ter que continuar a nossa tabulada, ó. Vamos lá pro 6 vezes 7. Vamos pra 6 vezes 8. Vou colocar aqui também 6 multiplicado por 9. E aí a gente vai ver aonde que a gente consegue chegar. A gente sabe que 6 multiplicado por 7 é igual a 42. 6 multiplicado por 8 vai ser igual a 48. E 6 multiplicado por 9 vai ser igual a 54. Você pode notar que aqui em 54 você já passou. Aonde você não passou de 50 foi em 6 vezes 8, que é igual a 48. É o mais próximo que deu pra gente chegar. Então, você vai adicionar um 8 aqui e um 48 aqui embaixo. 50 menos 48 vai dar 2. Só pra você conferir, ó. Você vai pegar o 5, vai emprestar uma unidade pro 0. O 0 vai virar 10. 10 menos 8 é 2. 5 que emprestou uma unidade fica com 4. 4 menos 4 é igual a 0. Então, o 0 e o 2 ficam aí começando a sua resposta. O 0 à esquerda você pode ignorar. Não tem problema nenhum. Então, você ficou com 2 na resposta. Até aí, beleza? Na resposta não. No resto. Até aí, beleza, né? Agora, o que é que você vai pensar? 2 é menor do que aquele 6. Então, não dá pra mim dividir 2 por 6. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que aumentar um 0 aqui. Você tá fazendo a mesma coisa que você fez ali em cima. Com 5, ó. Vai dar 20. Só que quando você adiciona o segundo 0, lembra que eu falei? Não coloca vírgula. Você não tem que fazer mais nada aqui em cima. Então, o que é que você vai fazer? Nada. Você só vai continuar a conta. Você vai pegar o 6 e vai multiplicar por algum número que dê 20. Ou que chegue mais próximo dele. E 6 vezes 3 é o que a gente chega mais próximo, né? 6 vezes 3 é igual a 18. Então, basicamente é isso. Você vai colocar um 3 aqui. 18 aqui embaixo. Agora, pessoal, vocês vão ver uma coisa que vai acontecer. 20 menos 18 vai dar 2 de novo. Olha só. Porque o 2 empresta uma unidade pro 0. Fica com 10. 10 menos 8 é 2. 1 menos 1 é 0. 0 à esquerda se pode ignorar. E aí, você vai ficar num ciclo infinito. 2 vezes 10. Quanto que dá? Vai dar 20. Adiciona um 0 aqui pra ele ficar maior que aquele 6. Tá? 20. O que o 6 pode fazer? Ah, eu posso multiplicar por 3. E aí, vai dar 18 aqui de novo. Aí, o resultado vai dar 2. Aí, você vai de novo adicionar o 0. Vai vir aqui e colocar mais um 3. Ou seja, chegamos aqui numa dízima periódica. Tá? Na sua resposta, ela vai ser 14,83. Tá? Ela vai ficar 14,833333 infinitamente. Ela nunca vai acabar assim. Tá? Então, você pode terminar sua resposta por aqui. Se você quiser mostrar que você tem aqui uma dízima periódica, você vai colocar um tracinho aqui em cima. Tá? Querendo dizer que repete esse 3 infinitamente. Tá bom? Então, é isso daí. A gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado da videoaula sobre divisão. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!